Olá meu irmão, olá minha irmã, aqui estou eu outra vez na TV Evangelizar, a rede católica da igreja, aqui vim para a nossa leitura orante da palavra, em preparação para a domingo, 25º domingo, é uma maneira de ajudar padres, ministros da palavra que precisam de algum subsídio para a sua reflexão com sua comunidade e também é uma maneira para em nossa interioridade preparar-nos para a celebração da Eucaristia do domingo. O texto, qual é? É Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37. Queira acompanhar comigo, aí da sua casa? Melhor se tiver sua Bíblia em mãos, ou então acompanhe a leitura. Partindo dali, eles atravessavam a Galiléia e Jesus não queria que soubessem. Isto porque ele ensinava os seus discípulos, eles diziam, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e quando tiver sido morto, após três dias, ressuscitará. Mas eles não compreendiam estas palavras e receavam interrogá-lo. Foram para Cafarnaú, tendo entrado em casa, Jesus lhes perguntava, sobre o que discutíeis pelo caminho? Mas eles se calaram, pois no caminho tinham discutido sobre quem entre eles seria o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. E tomando uma criança, postou-a no meio deles e depois de a ter abraçado, disse-lhes, quem acolhe em meu nome, uma criança como esta, acolhe a mim mesmo. E quem me acolhe, não é a mim que acolhe, mas a aquele que me enviou. Queiramos reler de maneira explicativa agora este mesmo texto, para que compreendamos o que e o texto diz. Partindo dali, atravessavam a Galileia. Porque essa indicação geográfica, atravessar a Galileia, lembra que no evangelho do domingo passado, estava em Cesareia de Filipe, bem ao norte, longe de Jerusalém. Mas lá começaram o caminho para Jerusalém e, em viagem, atravessavam a região da Galileia, onde Jesus tinha atuado por mais tempo. Mas o caminho é Jerusalém e sabemos o que tem lá, o que haverá lá, a cruz. Jesus não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos. Não queria que ninguém soubesse, havia muitos doentes, havia muitos que precisavam do seu consolo, dos seus milagres, mas não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque ensinar aos discípulos que seguir Jesus comporta, abraçar também a cruz, era mais importante do que multiplicar milagres. Por isso, preferia fazer sua travessia da Galileia, onde era muito conhecido. preferia o silêncio para ter tempo de recolhimento com os seus, pois que eles precisavam, se quisessem seguir, precisavam aceitar também o caminho da cruz. Sigamos, pois, e o Senhor novamente explicou o que lhes aconteceria em Jerusalém. O Filho do Homem terá que enfrentar a cruz e a morte, mas a última palavra é a Ressurreição. Na travessia, passaram pela cidade de Cafarnaum, fora lá que Jesus mais atuara. E entraram em casa, a casa não é apenas um abrigo, é um lugar de relações intensas. E num momento de grande significado na convivência do Senhor com os discípulos, eis a pergunta, qual é a discussão no caminho? O verbo aqui, discutir, empregado pelo evangelista, não é apenas um debate de ideias, era um confronto e até conflitos de interesses. Eles até se calaram diante da pergunta, porque o debate, qual fora, quem era o maior? Curioso. Jesus falava do caminho para Jerusalém. Falava da cruz. Jesus é a plenitude ou a forma absoluta de despojar-se. O crucificado, ou então enfrentar a morte, é enfrentar o extremo da própria pobreza. Jesus falava da pequenez, é próprio do discípulo, porque foram estas as escolhas do Senhor, não ser grande e poderoso, mas humilde e amoroso. Jesus falava-lhes do caminho de Jerusalém e do que lá aconteceria. E eles, no mesmo caminho, discutiam sobre quem era o maior. Tentação, não. A Pedro, no evangelho de domingo passado, tu pensas com os pensamentos dos homens e não os de Deus. Reaprende, Pedro. Agora é o grupo todo. Quem é o maior? E a resposta do Senhor parece simples, mas é fortemente crítica. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Não se trata aqui de escolher a humilhação, mas de combater vaidades e ambições. A ambição empobrece e esvazia as relações, tiraniza as relações. E queriam, no caminho do seguimento do Senhor, exercitar-se na arte de dispor do poder e do prestígio de Jesus para atender a si próprios. Mas sigamos. Tomando uma criança, colocou-o no meio deles, depois de tê-la abraçado. Poucas vezes encontramos o Senhor com manifestações de afeto. Mas aqui, a criança não tem nenhuma relevância social. Nenhum prestígio na cultura da época. Nenhum prestígio. Era reservado às crianças. E colocou-a no meio deles. Como se fosse um círculo. A comunidade ideal de discípulos, qual é? É aquela que tem como centro de interesses a necessidade dos mais fracos. Quem quer seguir Jesus não é, pois, convocado a contar com uma potência religiosa para trazer benefícios às próprias vaidades, ou interesses, ou gostos, ou preferências. Quem acolhe uma criança como esta, é a mim que acolhe. E quem me acolhe, não acolhe apenas a mim, mas aquele que me enviou. Duas grandes ideias para este domingo. A primeira, aceitar que seguir Jesus comporta também disposições pessoais a abraçar a própria cruz. Quem não a tem? E a segunda, para que possamos seguir o Senhor. Para que possamos fazer as escolhas dEle. Nossos olhares e atenções e afeições necessariamente estariam voltados também para os mais fracos. Na cultura do nosso tempo, de grandezas, competitividades, eficiências, triunfos, parece quase um contraponto insensato. Mas olhe, quem quer seguir Jesus, faz outras escolhas que não aquelas do triunfo, do mundo, da cultura do nosso tempo, ou das grandezas que atendem a egoísmos. Faz a diferença seguir Jesus. Às vezes, é navegar contra a corrente. E então, agora, vamos para o nosso segundo bloco da leitura orante da palavra. Se antes era para explicar o que o texto diz, vamos a um novo passo e de que, para ver, para inserirmos no texto, nos movimentos das pessoas e palavras e colocar o nosso nome aí, a nossa história e a nossa participação, como se eu e o texto, eu e a palavra, estivéssemos a conversar com as intenções mais explícitas de orar. E aqui é preciso concentração, porque queremos orar. Para isso, de novo, é sempre necessária a pacificação interior, um primeiro passo, senão a distração pode nos golpear. Vamos, pois, convido-o, convido-o, olhos fechados, uma posição que favoreça a reflexão mais confortável, posição de relaxamento, se quiser. E queira aqui sentir sua cabeça, seus ouvidos, concentrado, olhos fechados, sua face, o seu pescoço, Tudo isso nos, pede de nós, tudo isso pede de nós, concentração, queira sentir os seus braços, primeiro o esquerdo, agora o direito, novamente, na quietude, tente sentir seu coração abater, queira sentir suas pernas, os joelhos, a parte superior dos pés, a planta dos pés, foram alguns instantes, mas suficientes, para serenarmos, para serenarmos, interiormente. E agora, vamos juntos, pedir que o Espírito Santo, venha orar conosco, queira acompanhar a música, o cântico do Espírito Santo, é a invocação, que fazemos, para que Ele, ore conosco, tendo, cantado, ou melhor, orado, acompanhando o canto, invocando o Espírito Santo, vamos imaginar a cena, ou as cenas lindas, Jesus em caminho, em caminho com os discípulos, é, estão, rumando, rumam para Jerusalém, em casa, uma casa, talvez a casa de Jesus, e dos discípulos, em Cafarnaum, no caminho, recolhem-se, mas, antes ainda, no caminho, tentemos ver, vê-los Jesus, e explicar, sobre a cruz, sobre o que aconteceria, em Jerusalém, e os discípulos, preocupados, podemos olhar, suas faces, preocupadas, seus passos, hesitantes, e Jesus, querendo, desejando, que, mantenham-se, as ocultas, porque, agora, precisa, ele, ensinar, ensinar-lhes, foram-se, os milagres, foram-se, as multidões, os aplausos, também, mais importante, agora, é a força interior, para seguir, e ele, está, lhes, falar, e no caminho, seguem, a certa altura, podemos, até vê-los, mudarem de assunto, debatem, quem sabe, irritam-se, discutem, sobre, quem, é o maior, Jesus, falava, falava-lhes, de Jerusalém, e da cruz, e eles, falando, o maior, podemos, imaginá-los, entrando em casa, já dentro de casa, quem sabe, precisaram, se lavar, se higienizar, tomaram seu banho, vamos, seguir, nossos critérios, e agora, se encontram, assunto, por que, a discussão, do caminho, podemos, vê-los, um, a olhar, para o outro, e silêncio, afinal, o debate, fora, quem é o primeiro, e o maior, e o mais prestigiado, quem tem mais direitos, e aí, podemos imaginar, Jesus, colocando alguém, no centro, um menino, criança, sem nenhum, prestígio, para os padrões, da época, e aí, está o Senhor, a lhes, mostrar, quem quer, grandeza, seja, capaz, de se voltar, para os pequenos, novamente, a palavra de Jesus, é crítica, vamos ao, último passo, pois, agora, eu, sou um dos discípulos, eu, você aí, nós, caminhando, com o Senhor, tendo dúvidas, sobre a cruz, e sobre o caminho, para Jerusalém, gostaríamos, de um seguimento, fácil, e de uma fé, sem custos, e as minhas, grandezas, e vaidades, podem atrapalhar, o seguimento, tornam-se, um óbice, uma objeção, forte, se eu, pretendo, grandezas, o Senhor, se torna um estranho, se busco, poder, vaidades, ambições, eu, recuso, os despojamentos, necessários, para estar próximo, sempre, do Senhor, posso, até, olhar para mim, e ver o Senhor, a olhar para mim, estamos, na casa, e Ele, a perguntar, o que dificulta, em mim, o seguimento, do Senhor, no silêncio, posso, eu responder, o que, em mim, mais, perturba, o seguimento, o que, há em mim, que, empobrece, as relações, com o Senhor, talvez, eu possa dizer, como os discípulos, receavam, receavam falar, porque, o debate, tinha sido, sobre, grandezas, e quem seria, o maior, o que, há em mim, de, vaidades, que, me distanciam, deste, caminho, é, preciso, que, eu seja, honesto, comigo, e, com o Senhor, e, Jesus, colocou, um menino, no meio, deles, não, tem relevância, social, nenhuma, nenhuma, mas, foi o preferido, poderia, aqui, lembrar, quais, são, as pessoas, que, eu, desprezo, pelas, quais, eu, não, tenho, nenhum, apreço, era, assim, com as crianças, aquela época, não, relevância, quais, são, as pessoas, que, eu, considero, irrelevantes, ou, insignificantes, talvez, o Senhor, queira, abraçá-las, o menino, ele, abraçou, o que, eu, vou dizer, ao Senhor, nestes, momentos, de silêncio, e de quietude, o que, eu, falaria, ao Senhor, daquela, pessoa, sem, qualquer, grandeza, pela, qual, não, tenho, apreço, nenhum, se, o Senhor, a, abraçou, a, abraça, o que, pede, ele, de mim, posso, responder, ao meu Senhor, ao Senhor, Jesus, a quem, ensina, é, a hora, pois, de eu, lhe, falar, de lhe, dar, minha, resposta, aproveite, pois, aproveitemos, eu e você, estes instantes, poucos instantes, mas, suficientes, para que, eu, responda, ao meu Senhor, sobre, duas questões, uma, o que, há em mim, que me afasta, de Jesus, do seu seguimento, a outra, o que o Senhor, pede de mim, face àquela pessoa, pela qual, não tenho nenhum apreço, respondamos, a música, de fundo, é, para favorecer, a nossa resposta, não deixemos, o Senhor, sem nossa palavra, de discípulos, ser, o Senhor, não deixe, A CIDADE NO BRASIL